Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Recebe Depay. João Meiro. Passe pelo alto. Pode seguir, o Bandeira deu condição legal. Conseguiu afastar o perigo. Deixou pra trás a defesa. Olha a batida, Depay. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol não. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Meteu a bola pra frente. O Corinthians está controlando a posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em gols. E esse é o Depay. Jogou pro lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa. E esse é o Depay. Lá vem ele pela direita. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Abriu pela esquerda. E eles ligaram o contra-ataque. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Mandou pra zona de perigo. Olha o lançamento. E agora? Olha a chance. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Algum fato neste primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro? Ó, pra quem for olhar só pra cá, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, dribles, precisão pra passar, só pra concluir melhor, né? Calibrar um pouquinho mais a pontaria. Mas foi um bom primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Ela tá jogando direitinho. A posição é do Depay. Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-gola perfeito em bola de hoje. Chegou a hora da substituição. E o time sai na frente. Um a zero. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Rosquilha. Recebeu em boa posição. Abriu ali pela direita. Rodrigo Dourado. Lá vem o tiro. Enganou a defesa. Abriu o jogo pela ponta. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? A posição chutou. A defesa conseguiu afastar. O Internacional colocou o sangue novo em campo. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Pois é. Inverteu o lado da jogada. A metida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. A metida de bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. O juiz acaba tendo uma falta. Chegou bem. Recuperou a bola. E esse é o local. Vem a bomba. Está encerrada a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Valiu a luta. Valiu a perseverança pra buscar a vitória com o gol no segundo gol. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.